Olá galerinha, mais um vídeo de Marvel Super Wars, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que compra o Patriota de ferro de graça, ó, vocês vão ver aqui na loja, tá ligado? Shopping, vai em Raiden, aí vai em Shard, clica na Patriota, e manda bala nele, tá ligado? Mano, olha que lindo, que coisa, vou até compartilhar no Facebook, no Twitter, aí gente, deixou um tweet, se inscreve no meu tweet também, arroba demoazê aí, ó, Twitter, massa, e é isso aí galerinha, até a próxima vez, não esquece de deixar uma curtida, se inscreve aqui no suninho, que é tipo um esterno, é maioneta, então, valeu gente, até mais. Ah, que voz deliciosa, deixa o comentário, deixa o comentário, valeu.